do programa Diálogo Cósmico Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras Karen, Joel, pessoal que me segue na Youtube pessoal que gosta de ufologia de uma forma geral meu namastê a todos hoje eu vou falar de um tema que é um clássico eu escolhi esse tema, faz tempo que eu estou para falar desse tema porque eu já falei muito de budismo de Dalai Lama de Islã e pouco falei do catolicismo que é a religião ainda predominante do Brasil apesar do avanço dos evangélicos ainda a maioria das pessoas se considera católica e o que o Vaticano sabe o que o Vaticano não sabe as pessoas me perguntam muito isso acho que o Vaticano sabe tudo mas uma coisa que vazou sobre ufos e etes foi a relação que o João XXIII que foi chamado de Papa Bom Papa Bom ou Papa Bondade ele governou até 1965 ele foi um Papa dos 50, 60 e ele era considerado um Papa de muito carisma um Papa muito generoso muito simpático mas não era muito apreciado pelos setores mais conservadores que achavam que ele tinha uma pegada meio esquerdista isso eu entendo pouco de Papas eu não sei dizer se é verdade ou não mas ele foi responsável pelo Conselho Vaticano Conselho Vaticano II que foi aquele concílio por exemplo que falava que da opção pelos pobres por exemplo de que deveria existir mais igualdade na igreja muito sinceramente muito do que a gente vê hoje por exemplo do desinteresse das pessoas pelo catolicismo na verdade eu acho que tem muito a ver com algumas coisas que ele fez que eu particularmente eu não sou católico mas eu não concordo muito por exemplo ele tirou o latim da missa né ele falou o que fazia na própria língua da pessoa isso tirou muito do mistério do ritual né por exemplo eu que sou budista a gente canta em Pali Budam Saranam Gacchami Daman Saranam Gacchami Sangam Saranam Gacchami On Maria Maitreya Soham nem vai cantar isso em português não tem graça Oh Maria Oh Ari Oh Sa Oh Nobre Maitreya Buda do futuro isso não tem graça nenhuma em português né se você rezar em português que é um ritual brega né feio bom mas isso é deles isso é dos católicos eu nem sou católico eu sou eu já reneguei porque eu já me tornei budista já fui pro candomblé já fui pra isso e por aquilo o conselho vaticano segundo também pregava muito a questão do respeito às outras religiões isso era parte legal do ecumenismo né por exemplo hoje em dia você tem esses rituais ecumênicos que não é interreligioso não confunda ecumênico com interreligioso interreligioso é se você pega um muçulmano um budista um canoblessista etc um padre e põe juntos numa reunião numa cerimônia agora em igreja você tem culto ecumênico quer dizer culto ecumênico onde você tem por exemplo protestantes ortodoxos e católicos de diferentes denominações batistas presbiterianos etc juntamente com os católicos numa celebração a Cristo aí que é ecumenismo né não é interreligiosidade que interreligiosidade seria que ele também era a favor né era de respeitar todas as religiões mas é lógico que por exemplo você não vai fazer um muçulmano fazer o sinal da cruz então você não tem como fazer um ritual ecumênico dentro de uma igreja interreligioso dentro de uma igreja de uma forma que faça sentido né tem que ser num lugar neutro bom mas vamos deixar pra lá um pouco o que o Papa João XXIII fez o que deixou de ser ele era um Papa progressista sem dúvida em oposição anterior que era o Pio XII que apoiava até Hitler né que queria que o Hitler acabasse com os judeus e com os ortodoxos né dizem né que ele era o Papa de Hitler ele ficou com essa fama ruim né ou pelo menos que ele se silenciou ele pelo menos se calou perante perante o nazifascismo coisa que é bastante compreensível entendeu se foi só isso eu entendo porque realmente assim como por exemplo eu morei na Holanda a Holanda se rendeu a Hitler chegou uma puta armada nazista em Amsterdã e a Amsterdã falou assim tá chave da cidade o que você faria né você vai aniquilar seu povo deixa passar né não tem armas pra lutar então não vai então não vai resistir à toa de qualquer forma o Giuseppe Roncalli que é o João XXIII agora eu vou ter que ler dados né ele foi papo de 58 a 63 com o lema Obediência e Paz mais recentemente um autor chamado Pierre Carpe Pierre Pierre é Pierre de Piero né sem o O Pierre Carpe escreveu umas profecias as luzes do céu serão vermelhas azuis e verdes e velozes crescerão alguém vem de longe quer conhecer os homens da terra já tem tido encontros mas quem viu realmente tem guardado silêncio quer dizer já existia essa profecia na igreja católica né e evidentemente um assessor do Papa João XXIII ele chamava-se Lóris Francesco Capovilla Lóris Francesco com E Capovilla com dois L's que era um assessor secretário pessoal do João XXIII presenciou uma cena muito bizarra em 1961 tá dizendo aqui porque existe o Castelo Gandolfo que é nos arredores de Roma que é onde os papas passam a sua seu veraneio né é um castelo medieval e esse Castelo Gandolfo é muito bonito tem um jardim muito bonito eles estavam passeando uma certa noite nesse dia né é e aí ele foi eles tiveram uma situação estranha de UFO né o João XXIII e esse Lóris é isso aconteceu mas o Lóris ele só colocou só revelou isso né o João XXIII nunca falou disso publicamente logicamente é morreu com segredo e 20 anos depois só o Lóris revelou isso pro jornal The Sun o jornal The Sun da Inglaterra é um jornal de fofoca é um jornal meio baixaria então assim foi considerado pouco sério pelo jornal The Sun ser um jornal maldoso que falava da lei de Diana da vida sexual das pessoas que gosta de fazer foca mesmo um jornal fofoqueiro mas então não deram não foi dada grande importância ao assunto mas ele garante o Lóris e o Lóris é uma pessoa de alta posição do Vaticano ele contou pro The Sun mas ele poderia contar pra qualquer outro jornal ele não estaria brincando com a figura que ele mais amou ele não tem porque se promover eu acredito entendeu ele é uma pessoa de altíssimo gabarito lá no Vaticano deve ter pago um preço muito alto por ter falado o que falou bom ele conta como foi a experiência em 61 era uma noite se não me engano de junho de verão era de forma oval por isso a gente tem que lembrar que na Europa o verão é em junho julho aqui no Brasil é o inverno então a gente tem invertido as coisas então no Castelo Gandolfo é onde os papas passam seu retiro de verão aí ele conta o que aconteceu era de forma oval tinha luzes intermitentes azuis e âmbar passava de azul pra âmbar a nave apareceu sobrevoar nossas cabeças e aterrou sobre a grama do lado sul do jardim pousou a nave um ser saiu da nave era completamente parecido com o ser humano a exceção de que estava rodeado de uma luz dourada quer dizer os retes tem uma aura luminosa e sua santidade e eu nos ajoelhamos quer dizer eles se ajoelharam perante essa entidade não sabíamos o que estávamos vendo se fosse ser um anjo que coisa é essa porque um ser humano não emana luz a gente normalmente imagina Cristo ou santos emanando luz então eles imediatamente mas soubemos que não era coisa desse mundo e que poderia ser um acontecimento celestial claro que sendo defensores da fé católica eles acharam então poderia ser até um anjo mas não tinha asas não correspondia aquela coisa católica mas soubemos que não era desse mundo deveria ser o que teve mensal o santo padre se levantou e caminhou para o ser o ser tinha uma aparência totalmente humana só que estava usando um macacão que era uma coisa que não era comum nos anos 50 e tinha umas orelhas um pouco maiores exageradas por uma por uma cabeça de um ser humano né tudo bem os dois ficaram juntos de 15 a 20 minutos eles ficaram num diálogo próximo e pareciam conversar telepaticamente ou seja o ser não abria a boca mas fazia gestos hum 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 mmm né e como como se fosse um surdo mudo dois surdos mudos conversando e o papa sempre fazendo assim assim hum 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 né escutando o que o ser estava falando né e eles estavam conversando telepaticamente eu não escutei nenhuma voz eu não estava escutando voz nenhuma mesmo eles estavam conversando telepaticamente O que me dá mais autenticidade ainda é o caso Eles não me chamaram, permaneciam onde estavam Não podiam ouvir o que falaram, não falaram nada Eles só não estavam dirigindo a mente telepática para ele O ser deu a volta e caminhou para a sua nave E em seguida marchou para os céus Quer dizer, o ser teve uma conversa, deu umas instruções para o Papa Talvez não fosse nem a primeira vez Porque pela naturalidade com que ele caminhou para o ser Por resistência ajoelhado, acho que foi a primeira vez Depois na segunda vez eu já teria entendido o que é um ser extraterrestre Não um anjo ou enviado de Deus direto Mas aí o Papa fala uma coisa muito louca na volta Ele faz um pequeno comentário Com a maior calma, com a maior naturalidade Quer dizer, isso para ele já não era inesperado E ele não está nem aterrorizado nem nada E fala assim O sumo pontífice se dirigiu a mim e disse Os filhos de Deus estão em todas as partes E algumas vezes temos dificuldade Em reconhecer os nossos próprios irmãos Quer dizer, ele sabia que os extraterrestres existem Ele sabia que eles eram irmãos cósmicos do homem Ele sabia que aquele ser era um ser espiritual Tinha respeito por aquele ser Sabia que não era um ser hostil Já sabia o que muita gente não sabe ainda Ainda fica assim Ai, será que eles vão nos atacar? Será que eles vão nos... Né? Lóris Capovilla disse que o Papa João XXIII Nunca comunicou com outra pessoa esse acontecimento Mas outros talvez saibam Assim como outros segredos que jazem lá dentro Quer dizer, isso não foi uma vez que aconteceu Isso pode ter acontecido com inúmeros papas E com inúmeras pessoas da igreja católica Com inúmeros santos Pode ser que tenha acontecido com João XXIII várias outras vezes Ele morreu sem falar nada Agora me resta aquela pergunta Será que, por exemplo, o concílio Vaticano II Foi influenciado pelas instruções do ET? Né? Quer dizer, essa coisa da igualdade Essa coisa da igreja ter que se modernizar Entendeu? Não estou nem dizendo que ele interpretou certo Que ele acertou Que ele errou Né? Isso aí O concílio Vaticano II Tem seus Suos defensores E os seus críticos Né? Na igreja católica Tem pessoas que acham que foi ótimo Tem pessoas que não foi tão ótimo assim Né? De um lado tirou aquele elitismo Nobiliárquico Arcaico Mas de outro lado Tornou a igreja aberta demais Informal demais E perdeu um pouco Perdeu um pouco a autoridade E perdeu bastante Na minha opinião O glamour Né? Quando a gente vê missas dos anos 30, 40 A gente vê as cenas É muito mais Tocante Porque você Porque você está cantando numa língua morta Você está cantando na língua dos apóstolos Entendeu? Cantar em latim Orar em latim Paternossos Castincielos Né? Quer dizer Castincielos Blá, 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 blá Ominometro Bisco Meia culpa Meia culpa Meia culpa Quer dizer As pessoas não sabiam exatamente o que estavam falando Mas elas sabiam a sequência Né? Quer dizer E sabiam o significado daquelas frases chaves Né? Meia culpa Meia culpa Meia máxima culpa Né? Quer dizer Meia culpa Meia culpa Meia máxima culpa Essas coisas que eram da igreja católica Bom Como eu não sou católico Eu não vou entrar no mérito dessa questão É... O observador romano O observatório do Vaticano José Gabriel Funes Contrariou a fé católica E disse que a igreja vem impondo Durante todos esses anos Que Deus criou Vida inteligente Em outras partes do universo E por isso Eles são os nossos irmãos Né? Quer dizer A igreja católica Já está Há muito tempo Preparada Para esse tipo de Para esse tipo de encontro Né? Só que fica assim Naquela coisa do gato Subiu o telhado O gato A igreja católica Por ser muito grande Por ser muito antiga Ter muitas alas Né? Muitas divergências Tudo passa por concílios De 200, 300, 400 Parece que o concílio Do Vaticano II Por exemplo Tinha vindo 2 mil Bispos 2 mil bispos Discutindo por 2 anos Tem ideia de quanto isso custa Quanto tempo isso leva E eles não se entendem E eles tem E nem todos eles Devem ser muito legais Então tem alguns deles Que tem Que ficam fazendo Picoinha Desavença Então por exemplo Não é fácil Né? Realmente não é fácil Mudar alguma coisa Na igreja católica Ou admitir Os extraterrestres Não é como você Tive uma igreja evangélica Você é um pastor Você pode dizer Um pastor pentecostal Aí não pentecostal Pode chegar e dizer Assim Não os extraterrestres existem A bíblia Fala disso E eu Entendeu? Por que eles não Podem modificar Os seus dogmas Né? E ficam naquele radicalismo E tal Por que querem? Porque na verdade É possível mudar Mas o catolicismo O catolicismo A mudança do catolicismo É Vamos pensar Como se o catolicismo Não fosse uma grande empresa Né? Pra você mudar Um modelo de carro Pra você mudar Um modelo de De produto Né? Você passa Por muitos departamentos É diferente de uma pequena Mercearia De um pequeno Supermercado local Né? Quer dizer Então assim Mas sinceramente Mas definitivamente João XXIII Foi um papo Acontatado E Creio que aplicou Tentou aplicar na Terra O que ele aprendeu com ET A gente nunca vai saber Ou vai saber um dia Muito mais pra frente Ok? É isso aí Chico Penteado Programa Diálogo Cósmico E Namastê K K E M M MD